salve salve produtor eduardo julieta que seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de mais nada se inscreva no canal caso você não seja inscrito deixe um comentário falando o que você achou desse vídeo aí e hoje a gente vai aprender a criar timbres de psychedelic trance no sérum não mentira no salem one abriu precisa tão inicial porque a gente não tem medo de pressão inicial porque nós é zika e testar moleque tem que testar mistura as coisas força a sua criatividade a trabalhar ao invés de ficar procurando fórmulas prontas agora se você quiser um curso completo de sala então junto com mais dezenas de outros cursos eu te convido a fazer parte do pm e clube por uma pequena assinatura você tem acesso a dezenas de cursos da pm e todo mês um curso novo e a gente vai começar fazendo então aqui no sala inteira vamos começar fazendo um é uma estrutura de um arpe alguma coisa assim a gente tem aqui então a grade dividida 1 para 16 vamos fazer assim minha música tá em fá só para ter uma ideia inicial o grande lance aqui é você primeira coisa abriu o salentão escolhe a onda que você quer geralmente a onda sol vai funcionar massa a gente pode abrir umas vozes aí pra pra dar uma abertura no estéreo vou subir uma oitava e aí a gente vai escolher um filtro o filtro bem de pés é bem legal já tá com cara de sai três e aí o grande lance é você colocar ela é foi para modular essas vagas aqui então você vai colocar aqui então você vai colocar aqui ela é foi modulando o fio o caderno é cutoff a cutoff a cutoff a você vai colocar um rei que tá vendo aqui ó no display aparece o rei que se eu colocar em free aí ele é em hertz ele fica livre agora quando está desligado ele fica nas divisões certinhas da grade vão colocar um pra quatro quem vou colocar no máximo e aqui o amante vamos abrir a ressonância deixa aqui em 12 o slope a gente pode colocar o que é um micelâneos velocity controlando também o cutoff a e b aí aqui a gente bagunça os velocities eu posso colocar aqui no lógico eu tenho um random velocity aqui cadê aí colocar um equ aqui cortando graves aí a gente pode dar uma brincada aqui né pode brincar um pouco com as oitavas com o tamanho das notas com o tamanho das notas vamos colocar aqui um pouco distorção desligo o re-trigger vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a gente pode dividir a grade aqui para 32 e dar mais uma sapecada nesses... Pode colocar aqui um legato. Tchau. 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 Tchau.